o rio que a gente fala galera galera beleza a pedido aí do caiu ele foi nossa fanpage fez o pedido para uma videoaula é informando que o seu firewalls foi desabilitado devido a um game que ele baixou aí provavelmente o game veio com vírus e o file ao dele foi praticamente removido do windows tá é isso é bem comum tá para quem utiliza quem baixa muitos programas piratas da internet é mas tem aí um aplicativo para remover isso aí tem um programa para resolver isso aí tá eu vou estar mostrando para vocês aí se programa é veja que praticamente farol foi banido do windows e foi deletado é o código de erro aqui e eu vou mostrar para você como selecionar isso vamos lá vou fechar o programa o programa é esse aqui o windows repart essa é a versão free tem ele na versão paga só que porém a ferramenta que vamos utilizar nele ela é gratuita ou seja não vamos precisar de comprar o programa ok ele vai iniciar uma análise é eu vou deixar o link de download dele na descrição do vídeo que você está vendo aí no youtube beleza aquele vai te dar essas opções vai te dar opção aqui embaixo para incluir uma case você comprou ele aí tá é vamos aqui nessa primeira ferramenta no caso a terceira aqui né é pai mãe agora nós vamos open repart ele vai fazer um scanner da sua máquina e mostrar tudo o que tem nela e isso aqui ele vai pedir para iniciar sua máquina vai informar que tem algum erro aí alguma coisa que ele não está conseguindo encontrar mas eu vou fechar nem em todos os computadores ele vai informar essa tela depois eu vou clicar nesse nesse x vermelho aqui pronto agora a ferramenta que vamos utilizar provavelmente o seu vai estar tudo marcado aqui você vai vir o seu vai estar todo assim ó tá vendo aí você vai vir aqui em cima vai desabilitar e vai vir aqui embaixo repare firewall número 6 marcou ele tá vendo então vou dar um start o start repare ele vai começar e reparar o seu firewall vai começar um tanto de procedimento aí pode demorar bastante ou não dependendo da sua máquina e do tanto de componente que tem instalado nela ok vamos aguardar o procedimento tá vendo agora tá pedindo pra eu reiniciar máquina eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo depois eu mostro aqui para você depois que iniciar o computador eu mostro se funcionou ou não tá ok eu vou finalizar até logo e de volta aí pessoal só o computador já iniciou aqui então já vou direto ao firewall escrever aqui para e vou abrir ele aqui ver se funcionou veja só perfeitamente ó o o firewall foi restaurado viu o programinha é muito bom ele é muito foda esse programinha aí você podem tá baixando ele aí que ele funciona perfeitamente não importa se o seu firewall foi danificado ou deletado do seu sistema esse programinha vai resolver tudo aí para vocês beleza mais uma vez o link de download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora se gostou do vídeo deixe o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e fui